Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 anos. Como devemos estar todos recordados, no dia 26 de janeiro de 2018, o Presidente da República, Dr. Francisco Ternuolo, anunciou a dissolução do Parlamento Nacional, decretando a realização de eleições legislativas antecipadas para o dia 12 de maio de 2018. O novo Parlamento Nacional tomou posse e iniciou seus trabalhos no dia 12 de junho de 2018, tendo o Presidente do Parlamento sido eleito no dia 13 de junho e, neste mesmo dia, fez o discurso de abertura da quinta legislatura, ver publicação do jornal oficial do Parlamento Nacional sobre a primeira sessão legislativa da quinta legislatura. Com medo do conhecimento comum, seguidamente, os deputados eleitos praticaram um conjunto de atos correspondentes ao exercício das suas competências constitucionais. Designadamente, a maioria parlamentar indicou o atual Primeiro-Ministro, o qual foi convidado pelo Presidente da República a formar o oitavo Governo Constitucional, que tomou posse no dia 21 de junho de 2018. Sabemos que cada sessão legislativa tem o seu início a 15 de setembro e termo a 14 de setembro do ano subsequente, sem prejuízo do período de suspensão entre 23 de dezembro e 2 de janeiro e entre 15 de julho e 14 de setembro, tal como disposto no artigo 45 do Regimento do Parlamento Nacional. O Regimento do Parlamento Nacional destina-se a regular o funcionamento interno do Parlamento Nacional, sendo um acto político de valor meramente referencial, posto que, do incumprimento das suas disposições regimentais, não resulta nem em constitucionalidade nem ilegalidade. Como sabemos, o STAI e o CNE, enquanto órgão de armonição eleitoral, exercem funções relativamente a todos os atos eleitorais para os órgãos de soberania de base eletiva. Ao STAI, estando sob a tutela do membro do Governo responsável pela prestação, pelo apoio técnico aos processos eleitorais, cabe a especial responsabilidade de garantir a execução das ações necessárias à realização atempada dos atos eleitorais, ordenar a abertura e tramitação dos procedimentos de aprovisionamento que se afigurem necessárias à prosecução das suas atribuições legais, de acordo com os limites financeiros legalmente atribuídos, estabelecidos para o efeito. Ao STAI, compete, inclusivamente, nos oito dias seguintes à publicação oficial do decreto presidencial, que fixa a data das próximas eleições legislativas, publicar o calendário de operações eleitorais, no Jornal da República, ao abrigo do artigo 18 da Lei Eleitoral para o Parlamento Nacional. Considerações de natureza procedimental e logística, como as que foram apresentadas pelo STAI, que constituiriam impedimento à realização das próximas eleições legislativas durante o primeiro semestre deste ano, não podem, em boa fé, ser tidas em consideração. Quero crer que não será uma confissão pública da incapacidade daquele órgão eleitoral para a prosecução das suas obrigações legais, designadamente a garantir a execução do conjunto de ações necessárias à realização atempada dos atos eleitorais. Há cinco anos, a 12 de maio de 2018, realizaram-se eleições parlamentares, antecipadas apenas dez meses depois das eleições anteriores, em data proposta pelo próprio STAI e pela CNE, sem que tivessem sido apresentados, nessa altura, quaisquer obstáculos logísticos ou procedimentais ao decorrer normal do processo eleitoral democrático. Os benefícios da realização das próximas eleições legislativas no primeiro semestre de 2023 são evidentes. A proclamação dos resultados definitivos das eleições no início do mês de junho possibilitará que a próxima legislatura se inicie na mesma altura que em 2018. Isto permitirá maior tempo para a concertação político-partidária pós-eleitoral e para a realização de trabalhos preparatórios parlamentares com vista à submissão do programa do governo, proposta de Orçamento Geral do Estado ratificativo, se assim entender o novo Executivo, e a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2024. As eleições, a terem lugar no segundo semestre de 2023, isto é, no mês de julho, implicariam o arranque do próximo ano sem que o Orçamento Geral do Estado para 2024 tenha sido aprovado. Isto obrigariam-nos a voltar ao regime do décimo, tal como aconteceu em 2014, 2016 e 2018, com graves repercussões sociais e econômicas. Quem está no poder, poder legislativo, poder executivo, lá se encontra há cinco anos. Presto homenagem às excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores membros do Parlamento Nacional, que no cumprimento dos seus mandatos serviram com abnegação o país e o povo timorense. Apesar dos atropelos iniciais e de alguns episódios menos cívicos, o Parlamento Nacional foi produtivo nos debates promovidos e na produção legislativa. Presto os meus agradecimentos. A ASEAN é, desde a sua Constituição, em 1967, um pilar fundamental de estabilidade na nossa região, a região geográfica de Timor-Leste faz parte. A adesão de Timor-Leste a ASEAN constitui objetivo estratégico nacional, que pessoalmente advogo desde 1974, durante um encontro histórico com o então ministro de Costa Nageiros, Adam Malik, quando eu, ainda jovem e inexperiente, me desloquei a Jacarta em nome da ASDT. Desde essa altura até agora, perdi a conta das entrevistas promendadas, artigos publicados, intervenções internacionais, sempre promovendo a adesão do Timor-Leste a ASEAN. Na manhã de 11 de novembro de 2011, antes da abertura da 19ª Cimeira da ASEAN em Bali, reuni-me com o Presidente da República da Indonésia, Sosílio Bambam Uiriono. Foi nesse ano que submetemos o nosso requerimento oficial de adesão à ASEAN. Depois de 20 anos da restauração da nossa independência e 10 anos depois do nosso pedido formal de adesão, Timor-Leste encontra-se às portas da ASEAN. Na primeira semana de novembro de 2022, na 41ª Cimeira da ASEAN, presidida pelo Reino do Camboja, os líderes da ASEAN acolheram unanimemente a adesão do Timor-Leste como 11º membro, sujeito a um roteiro com requisitos indispensáveis a serem preenchidos. Entre os dias 10 a 13 de maio, terá lugar a 42ª Cimeira da ASEAN, presidida pelo Presidente da República da Indonésia, Djoko Widodo. Essa cimeira adotará o roteiro de adesão do Timor-Leste. Em início de setembro, terá lugar a 2ª Cimeira da ASEAN, presidida pela Indonésia. Esta poderá ser, repito, poderá ser a ocasião histórica em que Timor-Leste tomará o seu lugar entre os países que constituem uma das mais importantes organizações regionais, a Associação dos Países Sudeste Asiático. Neste momento, poderá ser adiado se nós não conseguimos implementar as condições contidas no roteiro. Dos líderes timorenses se exige unidade, visão do que queremos para o nosso país, consertação estratégica em torno das grandes questões nacionais e internacionais. O povo e o mundo esperam uma liderança política legitimada por eleições livres e transparentes, uma governação dinâmica, competente e séria. Por essas razões, a marcação da data das próximas eleições legislativas e a fixação do respectivo calendário eleitoral têm que ter em conta essas nossas grandes responsabilidades. A marcação da data das eleições tem igualmente em conta a extrema urgência de adoção de políticas e investimentos para a urgente recuperação econômica e desenvolvimento do país. O nosso povo está mobilizado pelas próximas eleições legislativas durante o primeiro semestre de 2023. As suas expectativas não devem ser defraudadas. O país não pode esperar. Assim, decreto a fixação do dia 21 de maio de 2023 para a realização das eleições dos deputados ao Parlamento Nacional. Tenho a certeza que, assim como o nosso povo se encontra mobilizado para as próximas eleições parlamentares, também a liderança política nacional, saberá consensualmente abraçar esta minha decisão, que foi profundamente ponderada. Leio a seguir o decreto presidencial. Número 9, 2023. Marcação da data para as eleições parlamentares. Considerando a necessidade de proceder à marcação da data para a eleição dos deputados ao Parlamento Nacional, ouvidos o Governo e os partidos políticos com assento parlamentar, conforme o consagrado na linha C do artigo 86 da Constituição da República e no número 1 do artigo 17 da Lei Eleitoral para o Parlamento Nacional, aprovada através da Lei nº 6 barra 2006 de 28 de dezembro, republicada pela Lei nº 5 barra 2007 de 28 de março, Lei nº 7 barra 2011 de 22 de junho, Lei nº 1 barra 2012 de 13 de janeiro e Lei nº 9 barra 2017 de 7 de maio, o Presidente da República, Democrata Timor-Leste, decreto, fixar o dia 21 de maio de 2023 para a eleição dos deputados ao Parlamento Nacional. 2. O Presidente decreto entra em vigor no dia da sua assinatura. Publica-se. O Presidente da República, José Ramos Horta, Palácio Presidencial Nicolau Lovato, aos 3 de fevereiro de 2023. O Presidente da República, José Ramos Horta, Palácio Presidencial Nicolau Lovato, aos 3 de democráticos. O Secretário Técnico, Anessa Steyer, Comissão Nacional das Eleições, e a Nara Ndiak, e o Mundo Internacional. A Instituição Rouanet, Sira Validera, também o processo eleitoral e a raiz terceiro que é livre, Anessa Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe da República Centro-Africana. Saída da Constituição for para o Presidente da República, a responsabilidade de ida, que torna a deputados, votos, magnés, livros e decreto, o Presidente da República marca a eleição dos deputados do Parlamento Nacional, tem que marca o lorão vale nulo antes da eleição ou lorão nem nulo, se é a cara de dissolução no Parlamento. E, até, deputado Sira, eleito da legislatura dinolimaniana, conforme artigo nº 4, artigo nº 93, entre a Constituição e nº 2, artigo 2, lei da eleição do Parlamento Nacional. A legislatura, ainda, e a sessão legislativa, ainda, e a sessão legislativa, ainda, e a funcionamento, ainda, ainda. Amuto Pino Lima. Doutor Tujatene, dia 26 de janeiro de 2018, o Presidente da República dissolva o Parlamento Nacional e decreta a eleição antecipada, nesta cidade Tene, dia 12 de maio de 2018. O Parlamento foi o nº 12 de junho de 2018 O Presidente do Parlamento foi a eleição de 13 de junho A eleição foi a eleição de 13 de junho E o governo foi o discurso nacional de 5ª legislatura E o Presidente da República convida a eleição de 13 de junho E o 8º governo retampou-se 21 de junho de 2018 Sessão legislativa cadida a rua formalmente a 15 de setembro E a ramata 14 de setembro E nela conta a suspensão 23 de dezembro e 2 de janeiro No período natal, fim do ano E depois de recesso 15 de julho e 14 de setembro Regimento do Parlamento União E terão acolhido o Regimento do Parlamento Nacional E o Regimento Interno O funcionamento interno do Parlamento União Nela hoje, nessa lei que aplica a nação Tômag E o valor da lei E o Regimento Interno E o Regimento Interno O Presidente declara eleição antecipada ou eleição normal Sempre pronto E o contraste é o G梁 E o legislation stimmt E o governo internação do Parlamento União E o governo interno E o governo internação de 16 de junho de 2018 E o governo internação de 17 de junho de 2018 E a lei que aplica a nação Tômagro de 2018 E o governo internação de 17 de junho de 2018 Agora a reflação com Batina e Dané. A reflação com Batina e Dané. Itató ia fulano 1 de outubro, o orçamento geral do estado será pronto, depois Tama Bahira, novembro, dezembro com o parlamento, significa Itabeltó, janeiro, e obriga Itató, governo, serviço, rodo, décimo. Ano se acontece em 2014, 2016, 2018. E nem Itaté nona ia impacto o bote para a economia. E tuto Itaté nona ia impacto o bote para a economia. Que tinas anilaram, cumpre-se de mandato, roquebit, baitanipovo, baitanipovo, baitanipaiz e bapovo. E é problema de balun, quando o parlamento nem hau, mas vê, cernia, produção, produtividade de Aduni, debates na Verralo, produção legislativa na Verralo, e Aduni, parabéns, vacilo. A quarkulia ituan konevan ASEAN, tambenei, influencia a unedicisão atu-hili data irenei. Itania adesomba ASEAN, la oso a presidente da Repubblica Great, ba liderança nacional tomak, ba itania societaria tomak, a bolo, né, objetivo estratégico nacional. Ulu Kedas, no da jovem experiência diplomática la Iha, hau hakat barra Jakarta, junho de 2074, babu kakulia o ministro Adamalik. Momento histórico Ida, primeiro encontro alto nível, que jovem Ida, experiência la Iha, ha soro o ministro estrangeiro, raibotida, raibizinho. Ha lori, no momento da barra, ASEAN, ya naram. Ha hu, ya nabah, to ohin, ina lo bukenya laranen, entrevistas do Iwen Ye Mundo, artigos publicados, intervenções, discursos, e a fórum internacional, hau sempre buka, promove, dimone adesam, ba asiyan. 11 de novembro de 2011, hau hakat to ba Jakarta, depois filamai bali, e bali ha soro o presidente, o silvamban Uediono, dedersan, antes nyaloque, simeira, ASEAN, e simuau, andarua, colia da lidatã, com a admissão timor-leste, BASEAN, tambatina e dané, matimor, halo, formalização oficial, 11 de novembro de 2011, tino ruanulo liutia, e tine restauração, ba independência, dez anos liutia, e tine sanulo liutia, e tine pedido formal, a tutama ASEAN, e tine besi, conor matam, tam a ASEAN, e a semana da luluc, novembro de 2022, tino cotogliuban, cimeira 41, ASEAN, que é reino Cambodja, Macar, e a nabal, líder ASEAN, simuau, adesão timor-leste, nianudar, décimo primeiro, membro, sanulo resenida, mas bem, membership, e depende, ba, condições, balun, e vei, timor-leste, tem que, tuir, fulam, nem mais, dez, treze de maio, se ir, se meira, atnulo, e a indonésia, presidente da república indonésia, Joko Widodo, marca, preside, e a cimeira, mas se adota, roteiro, adesão timor-leste, nianesa, mapa, e a timor-leste, condições, e o calendário, a rua, e a fulam setembro, segunda cimeira, aciã, presididos, indonésia, e a cimeira, janel, marca, timor, bele, tama, formalmente, e ao repete, bele, tama, tama, carico, ao repete, para bele, e a confusão, e a mídia, la, 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 e a momento, da, la, fula, maio, e t'acimo, roteiro, né, e o roteiro, até, saída, ma, cato, cumpri, cumpri, calendário, né, la, acelerado, to, setembro, bele, ona, timor-leste, formalmente, ou, tama, fulancelo, tinancelo, mas, né, timor, nianesa, garantido, ona, bá, na, ulum, liderazera nacional, voto tu, e tototo, a uso unidade, a uso, matene, para, ita, haturo, dalamba, ita, nierra, ita, para, ita, halo, consertação estratégica, reta, consenso estratégico, ale, uvo, a tototo, naveite, concedera, questão nacional, e internacional, na B, importante, povo, mundo, a cara caré, liderança política, ida, que sai legitimada, ou se eleições livres e transparentes, uma governação dinâmica, competente e séria, se a cara caré, liderança, ida, que sai, ou se eleição, eleição, ida, que é laudia, mos, e eleição, nebele, produz, governação, idê, que é dinâmica, da tevez, ou, ema, maténe, e, ro, seriedade, tanba razão, serenhotu, sul, catraza, serenhotu, além de corona, partido, serototo, e amacê, lutão, marca, how decide, marca, eleição, dinâmica, dinâmica, não. Data, bemarca, eleição, nem, mos, a rei, ou preocupação, que é importante, ter, para, e tabela, a recuperação, econômica, nem, urgente, e, tem, povo, mobilizado, mobilizado, para eleição, legislativa, e, primeiro, semestre, 2023, se, erne, esperança, se, erne, fia, e, tal, a velha, a lua, e, tal, a velha, soe, dia, povo, la, bel, reina, da, ona, tam, e, dané, ao decreta, eleição, para, parlamentar, para, 2023, para, 21, de, maio, 2023, ao, fia, que, nessa, povo, e, tem, povo, mobilizado, para, eleições, parlamentar, ao, fia, que, liderança, política, mo, se, atene, reta, consenso, se, cair, consenso, irané, decisão, irané, que, ao, haló, depois, erranou, su, atu, atu, decretos presidencial, nº 9, 2023, ao, leedate, maquina, fixar, atu, 21 de maio, hile, dia 21 de maio, 2023, loram, ruanulo, receída, fula, maio, tino, 2023, eleição, deputados, parlamento nacional, presidente, decreto, né, a rua, queda de validade, queda de uma ira, ao tal, assinatura, assinatura, mactaona, palácio presidencial, Nicolau Lovato, 13 de fevereiro, 2023, ao agradeço, e a vossa atenção, ao pronto, a rona, perguntas, ruma, e a teto, português, inglês, e a jornalista, ruma, língua, inglesa. Sr. Presidente, deputado, houve alguns partidos que nos tentaram argumentar consigo que a eleição poderia correr mais tarde. Acha que vão aceitar sem problema esta solução? Sim, houve eu que recebi recomendações variadas, alguns, uns, que seja 12 de maio, ou antes até, e outros, mais lá para, fim de junho, julho, e é natural. provavelmente, provavelmente, não agradei nenhum, nem outro, provavelmente, os que queriam, logo na primeira semana de maio, vão me criticar, e os que queriam, em fim de junho, também vão me criticar, por eu ter escolhido, 21 de maio. Para os primeiros, para os últimos, peço desculpas, não me importo de, ser responsável, por este pecado mortal. Não subestimarmos, a importância, complexidade, e até digo, gravidade, da nossa adesão à Ásia. Uma escolha nossa, que vem com, enormes oportunidades, mas com muitas responsabilidades, para mostrar, a nossa seriedade, maturidade, e competência, governativa. Há uma semana, ou duas, recebi, o calendário, de reuniões, da ASEAN, a partir de maio. Mais de 500 reuniões. Mais de 500 reuniões. Timor, já vai fazer, já vai participar, nessas reuniões. E não é participar, ir lá, sentar, e ouvir, e ouvir, língua oficial da ASEAN, em inglês. Já nem quero falar, na substância, dos assuntos, na enorme diversidade, dos assuntos. votos. O que é que exige? Exige que o povo eleja lideranças capazes, com a experiência, de governação, e que, cada um de nós, eleito, tenha consciência, que cada um, sozinho, não vai conseguir reunir, só cada grupo, cada partido reunido, não vai conseguir, sozinho, reunir, todos os valores, as experiências, necessários, para este país, e para a frente, para corresponder, às expectativas, da adesão à ASEAN. Portanto, tem que haver, uma grande, concertação, política, estratégica, nacional. Desculpe. Conforme é, tempo para, o Parlamento aprova, lei-fong, a tabela usa lei-fong. Lei-fong, eleito, boate, 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 voto, e a lei-fong, e a Austrália, a Indonésia, a NBNB, voto postal. Mas, eu coloquei, a voto postal, desde a minha primeira presidência, com a detetora, o voto postal, faciliu. Então, foi, o Parlamento, a te considera, a te considera, a te considera, a te considera, e a te considera, a te atrasa, a te considera, então, o Diaglio, usa, se o Parlamento, o Ascari, é tarde, demais, então, usa, lei, a atual lei, que é sem valer, na fata. Bele, retira-te, a lei-fong. Bele, calai, con certeza, tanto, a lei-fong. Ao lazer, que o Partido Roma, sei lá, como falei o tempo, há o recurso, e a decisão é política, e o Presidente da República, e o Poder, para algo claro, tuir, com a Constituição, e ao lazer, que o Partido Roma, se concentra, a lei-fong, ele, a campanha, que é desse, depois, a lei-fong, a lei-fong, a lei-fong, e a lei-fong, Obrigado. 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 ¡Pon um várias reflexões, baseamente constante en KOLEK, em consultation with all political parties representadas all our national parli加 treatment and beyonds – having reflected also on the challenges that are coming because of our membership in ASEAN, the responsibilities deriving from that, I decided to decree that the next elections for our national parliament will be held on the 21st of May, 2023. There were some parties that advised I should do in the first week of May. Others advised that I should do end of June or July. I decided to do on the 21st of May. This could mean that I will not endanger much sympathy, compliments from the first group that wanted it in the first beginning of May, or the last group that wanted it as late as the end of June, July. For the two, I apologize and accept the criticism for these two grave sins. The sin of not agreeing with the first group and not agreeing with the second group of people of opinions. But besides domestic consideration, I had to look at our international obligations. And that is, the earlier we do the elections, 21st May, A, it will not be in conflict with with the meeting ASEAN in May, that will be from the 10th of May to 13th, and whereby the the President of the Republic is expected to attend, I could not in any way say sorry, I cannot attend, because we have elections in the first week or two weeks of May. I cannot also agree to have it too late, because domestic considerations are very important, including forming the government, the government draft its program, present to the Parliament, then the budget discussions, two possible budget, ratification budget, and the general budget 2024, and our ASEAN membership, the second ASEAN summit, to be held in Indonesia in September, that could clash with all these delays on our part. So for this reason, and that's what is required of the President, to weigh every aspect of the decision. I'm very pleased that my consultations of parties, they all say whatever the President decide, we will go with it.